Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? RR na área, você que está acompanhando comigo. A correção completa de todos os cargos, TRT 15ª Região. Chegamos ao último cargo para ser comentado, que é o analista judiciário, área judiciária, especialidade oficial de justiça avaliador federal. A prova não foi fácil, mas foi muito mais tranquila que a prova de analista judiciário, área judiciária. Sem dúvida quanto a isso, tá? Tivemos um TRT atípico em nível, foi um mais puxado, sim, é verdade, mas quem fez as aulas, seguiu a nossa cartilha aí, conseguiu resolver as questões, sim. Estou tendo bastante feedback positivo dos alunos e isso é muito bom. Se você não fez, aprova ou fez e quer pegá-la completinha com o fundamento, se você clicar aqui, a informação está aqui, no link abaixo, que é no meu site, rogeriorenzete.com.br. Vai lá, é de forma gratuita, você faz o download e pega aí o seu material. E também fica o convite a participar da nossa lista de transmissão, tá o número aí também embaixo, receber dicas, notícias do que acontecem no mundo do direito e do processo do trabalho. Beleza? Não esquece de dar um likezinho aqui no finalzinho desse vídeo pra mim, tá? Se você gostar, coloca aí pra ajudar a nossa divulgação, pra essa análise de prova, é muito importante pros alunos. Beleza? Então vamos lá, sem delongas então, Oficial de Justiça Avaliador Federal, primeira prova, direito no trabalho, questão 44 da minha prova que diz assim, A empresa Marco Inicial Engenharia Limitada foi vendida em agosto de 2017 por ocasião da venda. A empresa esteve em uma situação financeira difícil e há mais de um ano não recolheu a FGTS dos empregados, estando também atrasando o pagamento do 13º salário de 2016. Havia ainda muitas horas extras sem pagamento e sem a devida compensação. Os novos proprietários parou, parou, parou. Novos proprietários, sucessão empresarial, sucessão trabalhista. Os novos proprietários que assumiram a direção da empresa não quitaram os direitos anteriores dos trabalhadores e pior, passaram a atrasar o pagamento dos salários, sendo que desde janeiro de 2018 deixaram de quitar os salários. Alguns trabalhadores resolveram ingressar em juízo pleitando a rescisão indireta dos contratos de trabalho, cobrando os direitos não quitados e buscando informações sobre os novos proprietários e sobre a venda da empresa. Verificaram que estes não têm qualquer patrimônio pessoal, o que levou a suspeitar de fraude na transferência da empresa. Grifa essa palavra fraude aí. A responsabilidade pelos direitos trabalhistas é 2. Letra A fala, novos proprietários, mas de forma parcial. Errado, de forma integral. Se está em fraude, ainda responde o sucedido de forma solidária. B, antes de proprietários, pois, havendo fraude, só os antigos e os atuais, os novos. Letra C, que é o gabarito. Novos proprietários na condição de sucessores, sendo que os antigos proprietários sucedidos têm responsabilidade solidária com os sucessores. Se ficar comprovada, fraude na transferência. É o gabarito, letra C. É isso mesmo. Tá? Letra D fala, novos proprietários, na condição de sucessores, sendo que os antigos proprietários sucedidos têm responsabilidade subsidiária. Subsidiária não, solidária. Letra E. Antigos proprietários, que na condição de empregadores originais, poderão cobrar dos novos proprietários obrigações contraídas após sucessão, antigos só e os novos. Então, o gabarito, letra C, aqui o meu, artigo 448A da CLT e seu parágrafo único. Leiam também, por gentileza, o parágrafo único. Já falei, 448A. Eu coloquei no material ao J411 também, traz uma exceção a essa sucessão. 45. A caracterização e a classe de insalubridade dependem de perícia, sendo que as atividades e operações insalubres são aquelas por natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância. O adicional de insalubridade, ainda que recebido por longo período, não se incorpora à remuneração do empregado, podendo deixar de ser pago. Segundo previsão legal, a perícia de insalubridade. Perícia de insalubridade. O meu gabarito aqui é o completo, é a letra E. Pode ser feita para o médico de trabalho ou engenheiro de trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. Os limites de tolerância são fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição de seus efeitos. A possibilidade de o adicional deixar de ser pago com eliminação do risco à saúde, nos termos previstos pela lei e nas normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Gabarito letra E, correto, redondinho. Artigos 195, 189, tudo fundamentado no nosso material aí. Questão 46. O direito de greve, lei 77, 8389, constitucionalmente não é absoluto. Os serviços de atividades essenciais, está no artigo 10 da lei de greve, tinha que ter decorado, conhecer, porque eu não sei nem se a questão perde. Acho que não, mas é bom que saiba. Atividades essenciais é o artigo 10 da lei de greve, lei 77, 8389. Aí segue lá. São definidos por lei, que também disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Nesse sentido, os serviços e atividades essenciais. Na minha prova, gabarito letra C de casa, caso empregadores e trabalhadores não cumpram a exigência da prestação durante a greve, dos serviços indispensáveis, ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, o poder público deverá assegurar tal prestação. É isso mesmo. Leiam o artigo 11 da lei de greve e também o artigo 12. Você chegaria a essa resposta. 47. Essa questão aqui é muito boa. Considerando as posições legais, o entendimento pacífico do TST, a respeito das hipóteses de estabilidade provisória no emprego, considere. Aí quer saber o que está correto e o que não está. Vamos um a um. Primeiro, Mariano, membro do Conselho Fiscal do Sindicato de Comerciários, de Presidente, Prudente e Região, por atuar na defesa dos direitos e categoria respectiva, tem estabilidade no emprego, desde o registro da candidatura até o ano após o término do mandato. Errado. Falo muito isso, grito no seu ouvido. Membro do Conselho Fiscal e Delegado Sindical não tem estabilidade. Membro do Conselho Fiscal e Delegado Sindical não tem estabilidade. Fora. Dois, Antônio eleita como suplente e diretor de cooperativa. Não tem, não tem. Não tem estabilidade suplente e diretor de cooperativa. Criada e gerida pelos empregados. Não, não tem, pode esquecer. Três, embora em razão do acidente de trabalho sofrido tenha ficado afastado do trabalho por mais de 15 dias e tenha percebido o auxílio doença acidentário, Zenildo, não tem direito a garantia de emprego decorrente do acidente de trabalho, pois foi contrato por prazo determinado. Não importa. Sumula 378 tem direito do TST. Mesmo que seja uma contratação por prazo determinado, se ocorrer o acidente de trabalho, ele terá assegurado, assim, a estabilidade provisória no emprego. Três, está errado. Quatro. Bernardo, empregado da categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, goza de estabilidade provisória, pois exerce na empresa a estabilidade pertinente categoria profissional do sindicato para a qual foi eleito dirigente. Certo. E tem quatro, perfeito. Cinco. Lei de empregada doméstica que ficou grávida no curso do contrato de experiência tem direito a estabilidade provisória no emprego desde o registro de candidatura até 120 dias após o parto. Não. Por disposição expressa na lei completar número 152 de 2015, que é a lei do doméstico. Cuidado. 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 Tem nada a ver com desde o registro da candidatura até 120 dias. Não. Se é, está falando aqui, de gravidez, de gestante, a estabilidade vai quando? Desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Tá bom? Então está errado aqui o item 5. Só está correto o item 4, letra B de bola. Algumas pessoas, confesso que eu não fui checar, vou verificar depois no edital, falaram que não está expresso a lei completar número 150 doméstico no edital. Eu vou olhar para o cargo de oficial de justiça, depois eu até comento nos textos, nas minhas redes sociais, porque se não tiver expresso, o pessoal diz que isso aí pode gerar uma anulação da questão, porque não cobrou de forma expressa a lei complementar número 150. Eu vou conferir ainda, tá? Não estou afirmando. Eu vou checar e depois eu coloco as informações na minha lista de transmissão lá. Fica mais fácil para vocês. Vou checar isso. Mas também, toma cuidado. Quando uma prova fala relação de trabalho e relação de emprego, inclui tudo, até as relações empregatices especiais, como é o caso do doméstico e até do rurícula. Então, é possível sim que caia. Então, difícil também a questão ser anulada por isso. Não sei, mas vou verificar. Se você errou, te interessa essa verificação. Então, correto só o item 4, gabarito B de bola. Questão 48. Fundamentações estão no material, estão no material, tá, gente? Gerson foi contratada em 19 de 2 de 2018 pela empresa Oba Oba Festas e Eventos Limitada na Udallet Trabalho Intermitente. Por se tratar de uma forma de nova de contratação, Gerson tem dúvida em relação às consequências caso recuse a oferta. Só um ponto específico do intermitente. Muito bom. Se ele recusar a oferta, o que ele pode fazer? Gabarito, na minha prova aqui, letra B de bola. Perdão, letra C de casa. Recuse da oferta não afasta, não descaracteriza a subordinação para fins de contrato de trabalho intermitente. É isso mesmo. Letra C, artigo 452A, parágrafo terceiro da CLT. Não caiu nada, nada aí de MP, né? Praticamente, né? A gente está vendo nos imagens carmes. E não foi nada parecido com a prova de São Paulo. Nada parecido como eu já tinha avisado a vocês. Próxima questão, questão 49. Questão 49 é uma questão que no meu entendimento, vou ver até agora de novo fazendo com você, no meu entendimento, ela é passível de recurso. Então, se você errou a questão 49 do cargo de oficial de seu valedor federal, veja comigo agora. Se você concorda comigo, tenta, vai lá e tenta recorrer, se for o seu caso, tá? Não sei se vai ser acatado, não posso afirmar, mas é uma questão que me deixou intrigado. Vou até tirar a prova dos nove agora com vocês. Olha assim, olha aqui, questão 49. Sobre o aviso prévio, considerando as disposições legais, o entendimento pacífico do TST, considere. Item 1. Sendo dispensado por justa causa fundamentada, fundada, perdão, em insubordinação, no curso do aviso prévio, Agnes deixará de receber o restante do aviso prévio, ok, mas receberá as demais verbas decisórias? Não. Se foi dispensa por justa causa no curso do aviso prévio, ela não recebe mais as verbas decisórias, pode esquecer, o item 1 tá errado. Item 2, olha aqui, faltando 40 dias para o término do contrato de experiência, Joana é dispensada sem justa causa pelo empregador, hipótese que lhe dá direito ao recebendo o aviso prévio. A banca deu como certo, o item 2, mas peraí, peraí, vamos devagar. Contrato de experiência é o quê? É modalidade de contrato a termo, modalidade de contrato por prazo determinado. Se há o rompimento antecipado do contrato por prazo determinado, aplica-se as indenizações do artigo 479 e do 480 da CLT. 479 para o empregador, 480 para o empregado. Eu coloco isso num quadro fundamental para vocês. O que eu falo? Só não vamos aplicar essas indenizações se o contrato a termo, se o contrato por prazo determinado contiver a chamada cláusula, assecuratória do direito recíproco de rescisão, também chamada cláusula do aviso prévio, previsto no artigo 481 da CLT. Se tiver a cláusula, aí eu aplico o aviso prévio. Pois bem, o item 2 está fundamentado na súmula 163, que fala na fórmula do artigo 481. Então, reforça o entendimento da necessidade da cláusula assecuratória. Cadê? Cadê que o item 2 fala que tem cláusula assecuratória? Não fala. Olha lá, faltando 40 dias para o término contrário de experiência, Joana dispensada sem justa causa pelo empregador. Beleza, dispensa imotipado. E pode dar direito ao recebimento da vida prévia? Não, lógico que não. Só vai dar direito se tiver a cláusula assecuratória. Eu não tenho essa informação. O item 2 está errado, errado. A banca deu como correto, mas está errado. Então, se você quiser, já fundamentei para você aqui. Dá uma pausa aí, volta e escreve. se você errou essa questão, mete broca no recurso que você vai conseguir. Tá? É passível assim de recurso esse item 2. Mas repito, a FCC no gabarito preliminar deu como correto. e súmula 163 seria o fundamento. Item 3. Vamos seguir o baile aqui. Após ser dispensada sem justa causa, Silene pede ao empregador dispensa do cumbento do aviso informando que precisa descansar e está pensando em fazer uma viagem. Aceita o pedido do empregador ficar isento de pagar o aviso prévio pois Silene renunciou ao respectivo aviso? Não. Quem falou que ela renunciou ao aviso? Não renunciou nada. Não. Ela não conseguiu um novo labor. Se ele deixar ela ficar em casa o problema é ter. Ele vai pagar tudo. Não tem nada disso. É falar Silene se você não vai cumprir o aviso prévio o aviso prévio vai ser descontado. É diferente. Agora falar que ela renunciou ao respectivo direito e entende o T.S. nº 276 só se tiver conseguido um novo labor. Tá errado. Item 4. Nancy teve concedido o auxílio doença no curso do aviso prévio o que implica em que os efeitos de sua dispensa somente se concretizem depois para o benefício previdenciário. Certo. Súmula 371 do TST. Perfeito. O contrato fica suspenso. Então, segundo a FCC por enquanto itens 2 que eu não concordo e o item 4 correto. Item 5. Para receber o salário base da tarefa o cálculo do aviso prévio de Arnaldo será feito de acordo com a média dos salários nada disso. Corretos. Itens 2 e 4 para a banca eu não concordo com o item 2 merece aqui um recurso gabarito letra C. Questão 50. Eunice trabalha uma indústria alimentícia que fabrica doces e chocolates. Nos meses de janeiro e fevereiro em razão da produção de chocolates para a Páscoa trabalhou de segunda a sexta das nove às dezoito. Trabalhou mais de seis horas gozando diariamente 15 minutos para repouso e alimentação. Nesse contexto está errado. Se Eunice trabalha mais de seis horas faz um intervalo intra jornada de no mínimo uma hora tendo a chegar até duas. Aqui não foi respeitado. Nesse caso ela recebe tudo como se fossem orais extras? Não. Agora para a nova redação do artigo 7 e um parágrafo quarta da CLT gabarito letra E Eunice fará ajuizar 45 minutos ou seja apenas o período suprimido. 45 minutos acrescidos de 50% sobre a remuneração da hora normal de trabalho tendo um tal pagamento de natureza indenizatória. Aí ficou redondinho. Beleza? Vamos seguir? Direito processual do trabalho oficial de justiça avaliador federal vamos embora. Segundo o legislador o TST deverá examinar previamente no recurso de revista e o mesmo oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica política social ou jurídica sendo que gabarito D de dado é irrecorrível decisão monocrática eu ensinei isso nas aulas do relator em que que em agravo instrumento em recurso de revista considerar ausente a transcendência da matéria. Letra D artigo 896A parágrafo sexto parágrafo quinto perdão da nossa CLT. Questão 52 nos dissídios individuais questão fácil suave nos dissídios coletivos nas ações de procedimentos competência da JT nas demandas propostas perante o justiço estadual no exercício da jurisdição trabalhista as custas A serão pagas pelo vencido isso e comprovado seu recolhimento quando a interposição do recurso não comprovado o recolhimento ao final salvo se houver interposição de recurso aí sim as custas são pagas e comprovadas dentro do prazo recursal mas isso não é a regra a regra é o final letra A está fora letra B serão calculadas sobre o valor da causa quando a condenação for líquida não quando a condenação for líquida não se for líquida é sobre o valor sobre o valor da causa não sobre o valor da condenação a condenação não é líquida 2% é o valor da condenação C serão calculadas sobre o valor arbitrado pelo juiz no caso de procedência do pedido formulada ação declaratória não se é uma ação declaratória sobre o valor da causa letra D calculadas sobre o valor arbitrado pelo juiz no caso de procedência do pedido formulada inconstitutiva não se é constitutiva valor da causa letra E que é o gabarito serão pagas de forma solidária pelas partes vencidas nos distritos coletivos e serão calculadas sobre o valor arbitrado na decisão ou pelo presidente do tribunal isso artigo 789 prágrafo 4 da CLT mas leiam os demais dispositivos do 789 bomba em prova questão 53 Denis dispensado sem justa causa tem muitas horas a receber resolve tentar negociá-las com o empregador pois não tem pretensão de juizar reclamação trabalhista em face do mesmo após algumas semanas de negociação Denis e o empregador chegam a um consenso fazendo um acordo para pagamento das horas extras em 5 parcelas visando a segurança para ambos resolve utilizar um processo de judicial voluntária para homologação do acordo extrajudicial sendo que letra A que é o gabarito o juiz analisará no prazo de 15 dias a contada distribuição da petição designará audiência se necessário e proferirá a sentença sim redondinho aqui artigo 855D da CLT vamos ver as demais aqui a petição de homologação do acordo interrompe o prazo prestacional em relação às horas extras nela especificadas interrompe não suspende suspende letra C a representação por advogado nesse caso é necessária muito pelo contrário é necessária e cada um com seu advogado é o mesmo advogado não letra D a representação das partes para os advogados poderá ser no mesmo parâmbulo não cada um com o seu letra E o acordo será apresentado em petição conjunta que será analisada pelo juiz no prazo de 5 dias a contar não 15 15 15 dias gabarito letra A artigo 855D questão 54 considerando as regras legais em relação à liquidação de sentença e a execução no processo de trabalho letra A elaborada a conta na líquida o juízo poderá poderá não antes poderá agora deverá 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 abrir as partes prazo comum de 5 dias não prazo comum de 8 8 8 dias B garantida a execução ou penados os bens no prazo de 8 dias o executado poderá apresentar embargo e execução embargo e execução no prazo de 5 5 dias 5 dias C a execução poderá ser promovida por qualquer interessado ou ex-sofício pelo próprio juiz ou o presidente do tribunal não é bem assim provocada por interessado ou de ofício pelo juiz se as partes não estiverem com advogados letra D que é o gabarito é facultado ao devedor o pagamento imediato da parte que não é devida a previdência social sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na execução ex-sofício é o gabarito letra D de dado artigo 878A da CLT letra E a exigência de garantia ou penhora se aplica às entidades filantrópicas e ou àqueles que compõem ou compuseram na diretoria dessas instituições não não se aplica não se aplica artigo 884 estou falando que isso vai vir em prova que veio parágrafo 6 da CLT questão 55 a associação promessa do futuro entidade sem fins lucrativos e BITE BITE informática limitada foram condenadas a reclamação trabalhista a primeira de forma subsidiária e a segunda a segunda que foi empregadora da reclamante está em recuperação judicial como devedora principal a pagarem ao reclamante verbas trabalhistas e recisórias sendo atribuída a condenação do valor de 100 mil reais ambas pretendem recorrer da sentença sendo que em relação ao depósito recursal e aí faz ou não faz o depósito recursal gabarito letra E deverá ser recolhido pela metade pela associação promessa do futuro em razão de ser uma entidade sem fins lucrativos e não precisa estar isento recolhimento pela BITE informática que está isento do recolhimento por estar em recuperação judicial então tinha que saber aqui o artigo 899 do parágrafo 9 e o parágrafo 10 da série T alterados aí pela reforma trabalhista questão 56 constecer mandado de segurança para proteger direito líquido certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que ilegalmente ou com abuso de poder qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por qualquer autoridade seja ela de categoria for e sejam quais forem as funções que exerça no processo de trabalho de acordo com o entendimento pacificado pelo TST gabarito letra D de dado conste o direito líquido certo do empregador a suspensão do empregado ainda que detentor de estabilidade sindical até a decisão final do inquérito em que se apure falta grave a ele imputada claro essa é a regra se pode realmente suspender até que seja julgada falta grave ou não isso está na OJ 137 da SDI 2 do TST questão 57 última questão aqui né da leção interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente de consideração penal jurídica letra A e é o gabarito se proferida pelo relator em um incidente instaurado originalmente tribunal cabe agravo interno ou regimental né artigo 855A parágrafo 1º da CLT inciso 3 beleza bom o estilo de caso foi tranquilo envolveu uma terceirização né a questão 1 eu vou falar pontualmente tinha que ter depois você tem que agrupar isso no seu texto diz assim sobre a legislação vigente para o trabalho temporário responda fundamentadamente quais os motivos justificam a contração de mão de obra temporária são dois motivos né no artigo 2º da lei 6.1974 atender necessidade de substituição transporte pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços são as duas situações que autorizam aí essa mão de obra temporária artigo 2º repito da lei 6.1974 não tinha como colocar o dispositivo se não ia de repente gravar um número mas tinha que saber isso a tendência de substituição transitória de pessoal permanente ou demanda complementar de serviço b o trabalhador temporário pode receber salário inferior ao percebido pelo empregado da mesma categoria da empresa tomadora cuidado pode sim porque o artigo 4º C da lei 6.1974 diz que eles poderão estabelecer se assim entenderem que os empregados farão justa salário equivalente ao empregado poderão estabelecer não diz que será necessariamente artigo 4º C parágrafo 1º da lei 6.1974 poderão deverão então cuidado quanto a isso letra C fala assim por quanto tempo no máximo um trabalhador temporário poderá prestar serviços à mesma empresa tomadora de serviços em que condições de contrato de trabalho poderá ser prorrogado muito boa aqui qual o prazo máximo prazo máximo 180 dias beleza mas posso prorrogar perdão até 90 dias então cuidado prazo máximo 180 posso prorrogar até 90 dias e aí aumenta de 270 né é o artigo 10 parágrafo 1º e 2º da lei 6.019 e letra D o trabalhador temporário pode trabalhar em atividades distintas daquela que foram objeto do contrato com a empresa não não pode vai trabalhar com aquilo que foi delimitado no contrato não tem isso fácil essa né letra E qual a responsabilidade da empresa contratante em relação às obrigações trabalhistas referente ao período trabalhado qual é responsabilidade subsidiária responsável secundária né artigo 10 parágrafo 7 lei 6.019 subvisível pelas obrigações trabalhistas relativas ao período em que correram o trabalho temporário não é sobretudo o contrato daquele cara não só o que ocorrer aí o contrato de trabalho beleza a questão 2 suponha que o estado uma sociedade ela é uma questão de direito administrativo então certamente o seu professor direito administrativo já corrigiu as provas também com você e ele já comentou também com você esse estudo de caso assim como eu comentei a parte do direito do trabalho no mais foi um prazer estar aqui com vocês comentando fazer uma análise muito breve muito rápida para não ser tão cansativa em relação a essa prova bem puxada bem exaustiva sem dúvida imagina na hora da prova no domingo então esse é o material completo só ir lá no site rogerorenzete.com.br está aqui embaixo no link e também te espero lá na minha lista de transmissão para você receber dicas notícias e entrar no time do RR que vai ser um prazer estar com vocês novidades virão e vou fazer ainda aguardem aí me seguem no instagram arroba prof.renzete uma live e agora concurseiro depois de tantos TRTs que a gente vai fazer vamos conversar sobre isso ao vivo ainda essa semana bons estudos sempre avantes e nunca se esqueça que trabalho não dá trabalho tchau